O fulho de um homem é o brilho do seu rosto O resto que não me deixou, ninguém jamais vai gostar Eu ouvi esse relato, nunca mais esqueci Assim me falou, tinha um parceiro pra me adotar Mas o que que você viu, é que você faria alzinha E a vida sua vez, eu queria mostrar O corpo de vizinho, o corpo de gênero Eu tava com a mão, a minha bateria, a honra do manejo O pai que caminhou sem reação Eu tava com o seu orgulho, eu não sei o que você faria A batida que sonhou, eu tô com o mesmo do meu Eu sou me perdoa, faz o seu relato e aguja no pião Só grato de vizinho, quem tem minha peste aí Morre o maneiro, vai mais o maneiro do amor Só grato de vizinho, quem tem minha peste aí Morre o maneiro do amor, vai mais o maneiro do amor Morre o maneiro do amor Vai mais o maneiro do amor E a cor é um sujeito que não conhece E a cor é um sujeito que não conhece O que me deram, tem outra me interação Já na minha vida, por muitos afetitos Por esse holgador, se modem, é sentido bom não E o respeito que não fez, o tempo de umas foi real Agora sente todo, sem que ver a empem O que diz agora é ordem, ninguém não dá nega Por uma forma, é decisão, o que a sua teré é rar E pra que um dia desacreditou Viva na cola dos sapatos que o meu é corredor E não foi do abuso da felicidade Talvez a inscrição e a honra dela agora é pouco Pra que o primeiro abenço Olha o mar dentro do mar Olha o mar dentro do mar Mas o mar tem quebrado Olha o mar dentro do mar